Ótimos estudos a todos, eu vou falar agora do direito ambiental no tocante ao licenciamento ambiental, que é um ato discricionário da administração e contempla três modalidades de licença. A licença prévia, que é justamente com vigência por no máximo cinco anos, define as condições nas quais a atividade deverá se enquadrar a fim de cumprir as normas ambientais vigentes. Ou seja, trata-se de estabelecimento dos requisitos que devem ser atendidos para dar prosseguimento às próximas fases do licenciamento ambiental, ou seja, depois da licença prévia existe a licença de instalação, que tem vigência por no máximo seis anos e é justamente a autorização para o início da construção do empreendimento. Vejam bem, pessoal, não é da operação, no caso de uma fábrica para começar a fabricar, é sim o início da construção da obra. Trata-se, portanto, de licença de instalação. A LO, que é a licença de operação, aí sim, autoriza o início da fabricação, da operação da indústria, tem vigência de quatro a dez anos, está aí simbologicamente, autoriza o início da operação do empreendimento. O poder público pode conceder antes, até do início, a renovação até 120 dias antes do prazo da licença terminar, 120. Tem que pedir antes de vencer a licença, aquele interessado, para que a mesma possa ser renovada. E se a autoridade pública se silenciar, então ocorre a manutenção da licença de forma tácita. A regra para licenciamento é o seguinte, o ente federativo que criou licencia. Então, por exemplo, o município criou o parque municipal, então ele licencia. Tratando-se, o parque municipal de natureza local, o impacto ambiental é local. Já o estado, ele licencia águas subterrâneas e o domínio do subsolo. Um tocante ao seu proprietário, sendo que o domínio mineral é licenciado pela União. A União também licencia as APAS. No caso, também, o parque nacional é criado pela União e é também licenciado pela União, qualquer disposição a respeito. No caso, as praias também. E quando há impacto em mais de um estado regional, no caso aí, estou citando a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra bem conhecida, também com impacto mais no Estado federado, a União que licencia. E, para finalizar, falar do EIA-RIMA, que é um estudo técnico, quando existe atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Então, no licenciamento, vai exigir o EIA-RIMA. O EIA é o estudo técnico que é feito por técnicos, levando aí todas essas nuances que estão aí na tela. Então, feito por uma equipe multidisciplinar, que depois é compilado no RIMA, que é um relatório que, inclusive, traduz os termos técnicos suscitados e apreciados pelo EIA para uma linguagem mais comum, mais entendível. Inclusive, prevendo também que deve ser deliberado por, desde que solicitam mais de 50 cidadãos, em audiência pública e através de um prazo de 45 dias para a manifestação. Então, após as audiências eventuais, elaborado por esse final, podendo ser autorizado um licenciamento prévio para a realização da obra ou indiferimento do projeto. Então, aqui falamos sucintamente sobre o licenciamento, esperando atender a contentos espectadores. Um abraço e bons estudos a todos.